Então toma a colocação do menor do plantão Pode a minha busqueta ser o filho da puta Deixar tua marca de tapa na minha voz A minha busqueta ser o filho da puta Deixar tua marca de tapa na minha voz A minha busqueta ser o filho da puta Deixar tua marca de tapa na minha voz É o argentino no beat